Salve senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Leonardo Fortunati e hoje vamos falar de Jetta 1.6, na verdade é uma história muito curiosa que acontece lá no México, que envolve um sedã médio com um motor 1.6 aspirado de 110 cavalos e é mais barato que o Virtus. Bom, vamos lá, vamos falar dessa parte aí, mas se você não é inscrito no canal, faz uma coisa, já se inscreve e ativa a notificação para receber sempre que publicarmos um vídeo novo e isso acontece todos os dias. Bom, só para situar vocês, temos o Jetta no mercado brasileiro, mas ele é importado do México, ele é produzido no México, inclusive o tão querido Jetta GLI, mas aqui no nosso mercado temos as versões sempre com o motor 1.4, câmbio automático de 6 marchas ou o GLI lá com seu 2.0 de 230 cavalos e o câmbio de dupla embreagem. Bom, o que acontece? A produção no México recebeu um componente muito curioso, agora o Jetta tem uma versão com o motor 1.6 16 válvulas aspirado, o motor que a gente conhece aqui do Virtus, do Polo, do Gol automático. Então, colocaram esse motor num carro maior que é o Jetta no México. Para quem não sabe, o Virtus que é produzido no Brasil, ele é exportado para o México, praticamente uma troca e ele vai para lá com esse motor 1.6 do câmbio automático ou câmbio manual. Só que esse Jetta com motor 1.6, apesar de ser um carro maior e ter o mesmo motor do Virtus, ele é mais barato. Ele custa lá cerca de 305.990 pesos mexicanos, sendo que o Virtus custa 309.990 pesos. Ele tem 110 cavalos, né? Parece pouco para um carro tão grande, realmente é, porque se a gente for pensar que o próprio 1.4 no Brasil tem 150 cavalos e muita gente já critica que é pouca potência para o tamanho do carro. Mas em compensação ele tem algumas coisas a mais até que o próprio Virtus, como o farol Full LED, o freio de estacionamento elétrico. Ele também tem mais espaço interno, né? Lógico, mais porta-malas. A única coisa é que o Virtus 1.6, ele é mais econômico e anda melhor. Lógico, a questão da relação peso-potência, a relação de carro mais pesado, o carro acaba consumindo mais combustível quando tem um motor menor. E essa situação inusitada aí acaba colocando um pouco aí de pulga atrás da orelha, né? Porque a gente já tem um Jetta no Brasil Brasil aí, o de entrada, né? Que não tem nem nome, ele chama 250 TSI, a mais ou menos 100 mil reais, né? Ele ainda não se atualizou para uma linha com preço mais alto, mas ele é mais simples, né? Mas lá no México vai ter esse 1.6 aspirado de 110 cavalos. Como é que deve ser andar nesse carro? Deve ser bem curioso. Muita gente até critica o próprio Virtus, né? Ele já fica pesado para um motor de baixa potência, aspirado, motor aí já com bastante tempo de mercado. Se esse carro se daria bem no Brasil, bom, não preciso falar que não, né? Tudo bem que ele poderia aí ter um preço mais baixo, mas imaginar um carro desse com apenas 110 cavalos no nosso mercado, ele provavelmente não teria um sucesso, mesmo sendo mais barato que um Virtus 1.6. E aí, o que vocês acharam dessa curiosa história era de um Jetta 1.6, né? No passado teve um Jetta 2.0 AP, um motor 2.0 aspirado, tinha mais ou menos isso aí, 116 cavalos, mas durou um tempo e depois foi substituído pelo próprio 1.4, fazendo companhia para o tão querido, tão aclamado 2.0 Turbo, o Jetta, famoso Jetta Highline 2.0 Turbo aí, com 200 e 211 cavalos, que muita gente ainda procura no mercado de usados. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história, já se inscreve no canal se você não se inscreveu, como eu pedi lá no começo, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Valeu!